O arquiteto da pirâmide de degraus, Imhotep, era um homem de grande importância para o faraó Djoser e antigos egípcios em geral. A base de uma estátua de Djoser, encontrada em 1926, celebra Imhotep como carpinteiro, escultor, pedreiro e chefe dos videntes. Pouco se sabe sobre o dia a dia de Imhotep. Embora ele seja acreditado como autor de textos médicos, é pelo seu papel como arquiteto que é mais conhecido. Do design da pirâmide aos elementos dentro do próprio complexo, Imhotep empenhou-se para criar algo que imortalizaria seu rei. Um marco arquitetônico, a pirâmide de degraus foi feita de blocos de pedra ao invés de tijolo de argila. Foi a primeira vez que os egípcios construíram um monumento tão alto. Imhotep explicitamente queria que as pedras refletissem materiais naturais. O complexo funerário de Djoser permaneceu famoso durante séculos e milênios e seu grande arquiteto, Imhotep, foi divinizado por antigos egípcios durante a época baixa. Além do palácio central subterrâneo construído para Djoser, onze poços foram cavados. Cada um tinha uma profundidade de 33 metros e se conectavam com uma galeria horizontal que se estendia por cerca de 20 metros. As primeiras cinco galerias eram para membros da família real. Duas passagens levam para o subsolo e se ramificam em três direções para galerias compartimentadas. Este vasto espaço subterrâneo acomodava sessões para guardar objetos e oferendas cerimoniais. Um dos túneis, que começa no lado leste da pirâmide, continha 40 mil recipientes de pedra, muitos deles aos ancestrais do rei. A câmara funerária de Djoser está localizada no fundo de um poço central de 28 metros. De acordo com o egiptólogo Jean-Philippe Lauer, a câmara foi originalmente feita de blocos polidos de calcário, enquanto o teto estava decorado com estrelas de cinco pontas. No entanto, em algum momento, os blocos de calcário foram substituídos completamente por blocos de granito rosa, deixando para trás apenas fragmentos decorados com estrelas. Na base da câmara, há muitos túneis indo em todas as direções. Este labirinto de túneis, galerias e câmaras se estende por mais de cinco quilômetros. Há vários trajetos sem saída e portas falsas. Talvez tenham sido destinados para a vida no além, em vez de enganar ladrões. Ao contrário da grande pirâmide de Gizé, ou Miquerinos, a pirâmide de Djoser não tem aberturas extras escavadas por ladrões. Não havia necessidade. Por causa do acesso fácil aos túneis e ao longo dos corredores, os ladrões tiveram pouca dificuldade em limpar os templos uma vez lá dentro. Não se sabe quando a múmia de Djoser foi roubada. Tudo o que restou foi um pé esquerdo, encontrado pelo escriptólogo francês Jean-Philippe Lauer, em 1934. Este arquiteto, que devotou toda a sua vida a explorar meticulosamente o complexo, acreditava que pertencia a Djoser. Os aposentos do faraó, ou câmaras azuis, são decorados com azulejos azuis verdeados, feitos para imitar os tapetes de junco que cobriam as paredes e janelas do seu palácio. A pedra está cuidadosamente curvada e pintada para parecer os tapetes enrolados de portas abertas e cortinas. Há duas salas compridas, localizadas ao longo do eixo norte-sul. A sala sul tem portas falsas separadas por painéis de pedra, enquanto a sala norte é um corredor, que permite acesso a câmaras laterais. Câmaras próximas originalmente acomodavam os tesouros do faraó. Os marcos das portas são de calcário fino e esculpidos com o nome do rei. Como na tumba sul, relevos estão gravados nos marcos. Eles moram em rituais e visitando santuários divinos por toda a eternidade. Seus interiores são adições fictícias feitas pela equipe para realçar as maravilhas da tumba. Os detalhes elaborados e a escala do complexo evidenciam que este monumento funerário foi uma maravilha tecnológica da sua época. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho